Efeito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa, escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Para o rolê valer a pena de verdade, para o crush ser aquele 10 barra 10. E para não cair em papinho errado, se deu match, só se for com proteção. Na balada, no app ou com contatinho, use camisinha e proteja-se do HIV e de outras IST. Informe-se também sobre a PrEP, a PEP e a testagem. Deu match? Só se for com respeito e proteção. Secretaria da Saúde, Governo de Alagoas, Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Que felicidade de novo estar nesse sábado. Ai, Tia Kiel, para mim, assim, eu aguardo a semana toda, só esperando o sábado. Eu também, já fico ansiosa. Já fico chamando todo mundo. Pois é, hoje... Eu sei que você também. Também, Tia Kiel. Tu não revela meus segredos, Tia Kiel. Eu estou revelando. Hoje é dia 23 de março, gente, graças ao papai do céu. Mais um programa para você que está em casa, para você que está assistindo pelo YouTube, pela TV Ops, canal 10. O importante é estar curtindo as quecas. Já está acabando esse mês, né? Que rápido. Bem rápido, Tia Kiel. Já vai chegar o mês de abril. Sim. Que é bom também. Tem muita coisa boa. E tem muitos aniversariantes no mês de abril, para a gente fazer festa. E hoje também, hoje nós temos um aniversariante especial. Deixa eu convidar ela. Vem cá, Beatriz. Olha, gente. Palmas para a Beatriz. Esse é o nosso aniversariante especial. Daqui a pouco tem parabéns para essa princesa das tias, não é? Pois é. Viu comemorar com a gente, né? Foi. Pois eu estou muito animada. É o aniversário das quecas. Ê! Pode ir, Tia? Vamos começar com música? Vamos. Tem que ser assim para a gente acordar todo mundo junto com as quecas. Pois é. Ó, aumenta o som, DJ. Fica de pé, gente. Todo mundo gostinha. Vamos lá, se anima. Olha, pra quem quer cantar sentido a emoção de estar comigo, com os amigos, numa grande animação. Pede a mamãe. Pede a mamãe. Eu quero as quecas. E as quecas. E as quecas vão fazer a sua festa. E as quecas vão fazer a sua festa. Pra quem quer cair na diversão, roda, roda, roda. Pede a mamãe. Pede a mamãe. E as quecas vão fazer a sua festa. Pede a mamãe. Pede a mamãe. Eu quero as quecas. Isso mesmo. E as quecas vão fazer a sua festa. Ê! Menino que não senta, galerinha. Dia, que eu ia ser bailarina aqui com a gente hoje, hein? Ela veio com esse vestido de azul, de azul, de TV Ops. Ela tá linda demais. Sente, gente. Podem sentar. Vamos apresentar a nossa galerinha, Tia Kel. Vamos! Aqui eu tenho... Agatha. Ê! Agatha! Você estava com saudade da Agatha. Olha o Tima. Tima, você também estava com saudade de você. Luan. O Luan falou, segunda vez, né? É, e ele falou que quer brincar daquela brincadeira do copo. Então, gente... Prometido, não foi? Prometido e cumprido, e com bala fine. Com bala fine. Porque nós prometemos e nós cumprimos. Muito bem. Murilo. Olha, Tia Kel, Murilo. Murilo é a primeira vez. Bem-vindo, Murilo. Bem-vindo, Murilo. Ao show das quecas. Oi? Gabriel. Gabriel? Gabriel. Gabriel foi até respirar. Falei, deixa eu respirar, ó. Menino, que esse público é assim. Queria espirrar? Ah, tá. Entendi. Não era respirar, era espirrar. Ah, tá. Bebel. Bebel tá toda assim, toda tímida. Ela tá de diretora. Tia Kel, só assim agora. Ana Cecília. Ana Cecília. Bem-vinda, Ana Cecília. Bem-vinda. Delmiro. Delmiro Neto. Delmiro Neto é filho da Rebeca, da Estilos Baby. Ei! Hoje tem recadinho da Estilos Babies da Páscoa. Páscoa. Pois é, menina, tu vai ver, tia, que é um vídeo que nós preparamos aí. Eita, uma promoção maravilhosa lá, viu? Promoção, não, aquilo é um presente, gente. É um presente, pelo amor de Deus, vamos lá. E daqui a pouco a gente tá chegando aí, viu, Rebeca? E eu quero o meu ovo da Páscoa. Ei, também quero. Agora, a Estilos Baby tá com uma promoção incrível. Mostraremos já. E a galerinha daqui? Maria Luísa. A Maria Luísa. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Luísa, pode me chamar de Elô. Uau, Ana Luísa pode me chamar de Elô. Muito bem. Tá bom, Elô. Meu nome é Cátia, pode me chamar de tia queca. Pode me chamar de tia queca? Pode. Você é uma tia queca, então? Eu sou uma tia queca. Peraí, eu quero ouvir como é. Minha mãe se chama de tia queca. De tia queca? Pois é, tá vendo? Muito bem, eu gosto. Até os alunos ficam dizendo. Tia queca. Ô, tia queca. Agora a gente perdeu o nosso nome. Você é tão bom, é tão gratificante. Ganhamos o novo, e o novo é muito bom, maravilhoso. E queremos que seja assim pra sempre. Ô, tia queca, eu preparei assim, nós preparamos uma música tão bacana. Mas eu sei porque você preparou mais ela, porque você gosta muito. Como te dançar essa? Pois é, tia. É a dançarina. Pois é, além de cantora, eu sou bailarina, ó. Vamos dançar essa música. Vamos lá, José. Coloca uma musiquinha aí, pra gente dançar, mexer o esqueleto. Pois é, sabadou. Fica de pé, galerinha. Todo mundo vai lá. E acordar, né? Tá todo mundo aqui ainda acordando. Ó, os comandos. Vai lá. Virando pra frente, você se dá câmera, gente. Aê. Olha, tô dançando demais hoje, hein? Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os pés sem parar o momento. Mexendo os pés sem parar o momento. Os pés. Os pés. Os pés. Os pés. Yeah! É isso aí. Mexendo o corpo todo junto. Mexendo o corpo todo. Qualquer coisa chegou. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. E agora? Mexendo as pernas sem parar o momento. Mexendo as pernas sem parar o momento. Os pés. Os pés. E agora? As pernas. Yeah! As pernas. É isso aí. Todos estamos andando sem parar. Uh! Vamos ver agora. O que é que vai ser cheio? Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo o pão-pum sem parar o momento. Mexendo o pão-pum sem parar o momento. Os pés. Os pés. E agora? O pão-pum. Yeah! Muito bem. Mexe, mexe, o pão. Mexe, mexe, o pão. Pé na pé. Pum-pum. Pé na pé. Pé. Pum-pum. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os braços sem parar o momento. Mexendo os braços sem parar o momento. Os pés. As pernas. O pão-pum. E agora? Os braços. Yeah! Muito bem, crianças. Vai lá, gente. Foi dançando. É isso aí. Os pés. As pernas. O pão-pum. E os braços. Cuidado pra não se mais pé. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Os pés. As pés. Os pernas. Os braços. E agora? A cabeça. Muito bem. O pão-pum. Olha a tia, como ele faz a cabeça. Salma, gente. Não fique tonto. Sem parar o momento. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os corpos sem parar o momento. Mexendo os corpos sem parar o momento. Vai, Dimas. As pernas. O pão-pum. Os braços. A cabeça. E agora? O corpo todo. O corpo todo. Muito bem. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Esse é gente cada um. Cada um. Eu gostei. Viu aquele movimento ali? As irmãs. Ela se divertiu. Que alto. Você é corajosa. Tia, tem mais? Eu quero mais. De que eu acorde. De que a pouco, tia, eu. Oi, tia. Ô, tia José, coloca aquela outra pra gente também. Pra gente aproveitar a vida pra você. Ó. Vamos já. Vamos descansar um pouquinho, Tia Kel. Só porque eu queria dançar mais. Vamos sentando. Olha só. Acabou de ficar aqui. Eu quero muito aquela música, tá, tia? Do funk do Quatito. Tá bom, tia Kel. Daqui a pouco. A gente acha que tá dançando. Só porque eu queria... Essa é a dança do Quatito. Essa é a dança... Tia Kel. Do Quatito. Tia Kel. Tia Kel. Então a gente pode cantar só ela depois? Pode, só depois. Obrigada, viu? Então, olha só. Tia Kel, estamos recebendo visita especial hoje? Estamos, sim, recebendo hoje. Como assim? Tô vendo até um barulho. De umas... De medalhas? De medalhas. Porque aqui em Alagoas e também aqui em Arapiraca nós temos muitos profissionais, mirins. Sério? Que estão aqui em campeonatos, que estão participando até de lugares internacionais, sabia, gente? É mesmo? É mesmo, já trouxemos pra cá também. Ela tá se organizando, ela já está pronta, tia Kel. Já está pronta? Já. Já quer chamar agora? O nome dela é Yasmin, ela é campeã do GR 2023 na sub... Na sub 13? Sub 13. 38 quilos. Ah, ela é fitness. Ela é fitness. Campeã da seletiva para o Campeonato Brasileiro da Região 2. Foi? Foi mesmo. Fala mais, Tia Kel, gostei. Ocorreu no dia 24 de janeiro de 2024 no CDR em Maceió, lá no clube. Foi? Clube sub 15. Ah, então, ela tá bom. De 40 quilos. Gente, ela é muito comprada. É, ela foi aumentando, né? E ficando muito, muito boa. E aqui chegou mais convidados. E ainda mais, Tia. A gente vai querer que vocês entrem logo, né? Pra ficar com a gente. Sim. Vamos. Vamos lá. Sérgio. Cadê as cadeirinhas para os nossos pequenos, Sérgio? Colocam as cadeirinhas para os nossos pequenos que chegaram agora. Sim, Tia Kel. Só um minutinho que vocês entram já. Continua lá, Daí, Yasmin, Tia Kel. Isso mesmo. A Yakin Arapiraca, ela já participou de campeonatos e ganhou em primeiro lugar. Nós temos um videozinho aí, se você já vai preparando pra nós, um videozinho dela mostrando alguns lugares que ela foi fazer a luta. Ela vai explicar tudo aqui pra gente, né? Porque tem muita coisa que eu também não sei sobre judoca. Mas eu estou sabendo que ela vai concorrer agora no Ceará. No Ceará? É, gente do céu. Em Fortaleza, né? Em Fortaleza. Fortaleza. É longe. E ela veio aqui por um motivo, gente. Por um motivo. Ela veio pra mostrar o seu talento. E nós temos um pedido pra fazer a você de casa. Mas daqui a pouquinho a gente fala, tá? Quero convidar agora Yasmin. Yasmin. Chega pra cá, Yasmin da Silva. E ela não vem sozinha. Ela vem nada mais, nada menos do que com a tia Andréa. Vem, vem, vem. Chega pra cá, minha gente. Pode entrar, pode entrar. Olha, que lindo. E tá aqui. Ela até balança, né? Isso tudo aí. Menina, peraí que eu sou empolgada. Eu quero uma. Como é que faz pra ganhar? Eu posso cantar e ganho? Ganho. Se eu cantar? É mesmo. Ganha não, que você teve que lutar e muito. Seja bem-vinda, meu amor. Vem ter a Andréa pra cá. Bom dia. Ó, gente, olha só. Essa é a Andréa, querida Andréa Maravilhosa, professora do Colégio Rosa Mística e de outra instituição também. E a Andréa, qual é? É a Escola Domingos Lopes. Yasmin é nossa aluna na Escola Domingos Lopes. Ela foi minha aluna no quinto ano. E essa façanha já vem um bom tempo, uns dois anos, né? Uns dois anos. E olha só pro pescoço da Yasmin. Ainda tem uns que ficaram em casa, viu? Que não deu não pra trazer. O peso tava grande. Olha, Andréa. Fala um pouco, Andréa, do trabalho dessa princesa. E assim, nós viemos aqui hoje pra solicitar a ajuda do pessoal de casa. Fique à vontade. Ok. E a Yasmin, ela precisa de ajuda pra ir até esse campeonato que vai ser realizado no Ceará. Que é a regional do brasileiro. E ela tá indo representando a Arapiraca. Coisa linda, né? Um orgulho pra gente. Um orgulho. Um orgulho. Um arapiraquense fazendo história. Ô, coisa boa. E nós lá da escola Domingos Lopes, assim também como muitos professores e o tio Cleutson lá do Colégio Rosa Mística, deu uma grande força pra gente ajudar a comprar o kimono pra Yasmin. Que bom. E agora nós precisamos de apoio pra Yasmin fazer essa viagem. De apoio, assim, em todos os sentidos, tá bom? Você que é empresário, você que tem um coração generoso, você que é pai de família, dona de casa, os papais que estão aqui também já vão ouvindo, já vão se mobilizando. Então, assim, estamos precisando nesse momento de uma ajuda em espécie. Porque essa princesa precisa nos representar, mas tem um custo. Não é, Tia Andréa? Então, atenção, nossos colaboradores, nossos seguidores, por gentileza, ajudem. E estamos precisando. É uma menina linda, esforçada, que está representando nossa arapiaca. Uma boa aluna, viu? Ô, coisa boa. Ah, isso é muito importante, né, Andréa? Obrigada. Uma excelente aluna. Yasmin é um orgulho até nos estudos, viu? Não só no esporte. Então, por favor, gente, isso é um pedido das quecas. Com o maior carinho. Vamos lá ajudar. Como é que faz, Andréa, para ajudar? Pode entrar no nosso contato mesmo das quecas? Falam com vocês? Tudo bem, pode entrar no contato das quecas. Ou então, pode entrar diretamente em contato comigo também. Que a gente já faz essa orientação, né? Posso passar meu número? Pode, pode ficar à vontade. É 99348 7568. Esse é o número do meu contato. Repete, Andréa, por favor. 99348 7568. Então, olha só, gente, por favor, peço a vocês, assim, do fundo do coração, as quecas estão fazendo esse pedido a vocês. Ajudem, vamos ajudar. Não tem o valor, assim, que a gente estipulou. Quem vai dizer com quanto vai ajudar são vocês. Você que tem sua loja, tem sua empresa, quer que ela leve esse nome, quer que a gente divulgue aqui, ó. Quer que a gente divulgue aqui? Colabora com essa moça, linda. Isso, a empresa vai estar sendo divulgada, vai estar sendo representada e mais. Vai estar ajudando numa ação excelente. Com certeza. Yasmin, quer falar alguma coisa? Quero falar que quem quiser estar ajudando, né? Vai ser ótimo, porque eu vou para Fortaleza, Ceará, e vou, com certeza, representar muito bem a Arapiraca. Posso falar, acrescentar mais uma coisa? Fica à vontade. O professor falou, o professor falou que ela é uma forte candata, viu? E está postando as fichas dele nela, viu? A Arapiraca já está indo bem representada pela Yasmin. Coisa boa. Só o fato dela estar aqui, Andréia, já é uma conquista muito grande para a gente. Isso, assim, é um orgulho, é uma inspiração para as crianças que estão aqui, para as crianças que estão assistindo em casa. E, Sarah, quais são os dias, Andréia? Os dias da competição, dias 5, 6 e 7 de abril. É isso, Yasmin? 5, 6 e 7 de abril. Yasmin precisa estar em Fortaleza para a realização desse campeonato e, com fé, voltar com uma medalha a mais e o nome de Arapiraca, bem destacado aí na regional brasileira. Não tenho dúvida que já, só o fato de estar aqui, volta a dizer, já está nos representando e eu sei que vai fazer um trabalho lindo. Yasmin, tem quantos anos? Tenho 12 anos. 12? Aí tem Yasmin, passou da tia Kekka. Maior do que você, viu? Yasmin, não falei da Yasmin, que eu fiquei agora... Oh, céus. Maior do que a professora também. Maior. Coisa boa, né? Que bom, gente. Então, assim, eu quero agradecer. Agora eu quero mostrar um vídeo. Mostra para a Yasmin, por favor, José. Capricha naquele vídeo especial desta princesa. Olha lá. Recebendo medalha. E aí foi o campeão do que campeonato é esse, Yasmin? Os Jogos Estudantes de Arapiraca. E esse pódio? Esse daí foi do Alagoano, que serviu como seletiva para o campeonato brasileiro região 2. E Kekka, você saiu muito bem, viu? Essa segunda colocada, segundo as informações do professor, essa segunda colocada, era... A expectativa era que a outra ganhasse. Mas Yasmin chegou na frente e disse, epa, uma vez é minha. Foi lá e fez bonito, gente. Oh, coisa boa. Vamos aplaudir essa princesa, gente, aqui. Vamos lá. Então, olha só. Mais uma vez, você que está em casa, está nos assistindo pelo YouTube, pela TV Ops. Vamos ajudar, vamos levar essa princesa para a fortaleza. Ela vai e vai trazendo medalha para a gente. Oh, minha gente, que coisa... É pesado, né? Oh, olha. Oh. Que lindo. Que lindo, né? Você não sabe lutar, tia Kel? Sabe? É não, tia Kel, você continua... Agora você ensina a tia Kelha como é que... Você continue cantando, tia Kelha. Hoje não, hoje não. Só uma amostra, como é que funciona? Como é que começa o aquecimento? Ah, tem vários tipos, né, de aquecimento. Tem aquecimento para as articulações do braço, das pernas. E como é esse do braço? Esse é assim. Assim. Cadê? Tá certo, tia Kelha, o meu? Assim. Puxa pra cá. Eita, tia Kelha, eu vou ter que treinar um pouco mais. Gostei desse. Esse é fácil, viu? Vem mostrar, Gabriel. Mas no judô... Vem não? Uma vez perdida na vida, né, eu fui em uma aula de judô. Aí eu vi assim, né, que eu tinha que ter muita força pra derrubar as pessoas. E eu não ia ter. Porque tem aquele negócio, né, de pegar firme pra levantar. Tem uma técnica pra isso? Porque eu tentei várias vezes, desistindo na primeira vez. No primeiro dia, no segundo dia, eu não fui mais. Se quem vai fazer é outro, porque eu não tenho força, não. Pois é, e as meninas desistiram, não, tia Kelha. É, você vai ontem. Parabéns, que você não desistiu. Mas tem uma técnica mesmo pra isso? Tem. E o verdadeiro motivo que eu continuo no judô é que o judô não exige, exige também, né? Mas não só força, mas também técnica. A força, você precisa da força pra fazer as técnicas, né? Mas se você tiver técnica, já resolve tudo. Ah, então é isso que eu não tenho mesmo, né? Ah, Yasmin tem a técnica, tia Kelha. Não dei tempo para os professores me ensinarem a técnica. Porque eu já desisti logo. Ela vai fazer uma apresentação, porque eu vou até sair de perto, porque você com tanta técnica... Precisa de alguém pra fazer junto com você? Você, tia Kelha. Olha, se você quiser colocar pra mim... Não, mas tem os meninos aí muito corajosos. Vai, tia Kelha, vai com ela. É, ai... Você já foi, então vai com ela. Pois é. Não vai, não. Ela não vai derrubar, ela só vai mostrar como é. Quem vai? Você vai? Eita, ela vai. Fica do lado ali, ó, pra gente ficar de frente pra câmera. Assim, é. Assim. Calma, que não é de luta. Não é? Assim, de lutar, assim, não é Karate. Eu tô vendo só daqui, tia Kelha, que eu tô admirada. Meu Deus, ela até foi distante. Vá. Ó, preste atenção, é só ensinamento. Primeiro. Aí. Vai mais pra lá um pouquinho. Aí. Isso é o quê? A pegada. Isso. Na manga. No kimono, pega aqui. Isso aqui é o quê? Aqui é a lapela. Lapela. A manga. Pega. Ela tá mandando você pegar aqui. Assim. E na manga. Aí faz a força aí. O primeiro princípio do judô é o desequilíbrio. Que eu vou, pra esse golpe que eu vou fazer nela, eu vou desequilibrar ela pra a diagonal. Ah, desequilibrar ela pra diagonal. Desequilibrada. Aí coloca a perna aqui e desce. Eita. Gostei. Gostei. Gostou dessa técnica. Muito. Como é? Quando eu achar um ovo, eu vou fazer. Vamos ensinar já a técnica pra outras pessoas. Parabéns. Ele é preparada mesmo, Yasmin. Viu? Pode sentar. Parabéns. Foi mesmo, Dimas. E você gostava de fazer judô também? Ele falou que já derrubou até alguém nessa... Você já derrubou fazendo isso? Lutando. Foi. E é? Com muita técnica, Dimas. Pois é. Gostei. Parabéns. Sucesso. Que você ganhe. Mas se não ganhar, né? Você tem o nosso parabéns pelo seu esforço. Porque você é corajosa. Não é todo mundo assim que se doa a fazer uma coisa que a gente pode ter um resultado positivo ou negativo. Mas mesmo que tenha um resultado negativo no seu coração, né? Que você não consiga. Você vai tentar de novo, tentar de novo. Porque essa é a vitória, né? Da vida. É a gente todos os dias vencer cada dia, subir cada degrau. Cai um, sobe outro. Cai um, sobe mais dois. E você consegue. Não desista, viu? De nós. Quando você tá representando todo mundo aqui. E quando voltar, vai vir aqui, tá certo? Vai vir aqui conversar com a gente. Contar como foi a experiência. Tá bom? E nós queremos, com certeza, de várias maneiras, poder contribuir com você. Tá? E o pessoal de casa, ajude. E quem sabe com mais uma medalha. E quem sabe com mais uma medalha. Se Deus quiser. Vai ter. Ela vai lembrar de todas as técnicas. Pois é. E ela vai conseguir. Queremos agradecer do fundo do coração. Pela sua participação. Pela sua presença. Obrigada, Tia Andréia, por todo o engajamento. Tia Andréia é maravilhosa. Tia Andréia é um ser humano incrível. É sim. Nós que agradecemos esse apoio. E estamos aí. Contando com vocês. E com quem puder ajudar pra levar nossa Yasmin pra essa regional. E mais uma medalha representando Arapiraca. Êêêê! Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos de intervalo. Daqui a pouco a gente volta com... Vamos de intervalo. Brincadeira! Eu quero! Valeu. Como é Yasmin? Peraí, deixa eu ver. Não, mulher. Pega aqui, ó. Eu vou fazer com você. Coloca o intervalo, José. Por favor, José. O intervalo que eu vou fazer aqui até que vem cá com ela. Vem, Tia Quel. Pega aqui, Tia Quel. Ela falou. Pega aqui, ó. Pega aqui, na manga. Vou te derrubar, Tia Quel. Com carinho, Tia Quel. Aí vira aqui, assim, ó. Vai, Tia. Tia Quel. Vamos de intervalo, por favor. Intervalo. É, Tia. Ó, meu Deus. Amém. E é? Eu ia derrubar você agora no chão. Tia Quel. Localizada na cidade de Arapiraca, Ara Citrus é pioneira na produção e venda de mudas de frutas cítricas em Alagoas. Nosso catálogo de mudas cítricas inclui uma ampla variedade de frutas, incluindo limão siciliano, tai chi, mirim e laranja pera, pocã, sangueínia, mexerica, lima, baía e quicã. Nosso viveiro está equipado com as mais recentes tecnologias de cultivo de mudas e nossos funcionários são treinados nas melhores práticas de cultivo, garantindo que nossas mudas cítricas tenham a melhor chance de crescerem saudáveis e fortes. Além disso, usamos técnicas que resultam em plantas mais resistentes a doenças e pragas. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a terem sucesso no cultivo de frutas cítricas, fornecendo-lhes as melhores mudas. Ara Citrus. Sítio Bálsamo, número 13, Zona Rural Arapiraca. A Triunfo Pedras é uma empresa familiar e sólida, que está no mercado há anos e se destaca na produção e comercialização de diversos tipos de brita. Nosso objetivo é oferecer produtos de alta qualidade, para atender as necessidades dos clientes e garantir a satisfação dos colaboradores, sempre respeitando o meio ambiente. Com uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e um atendimento personalizado, a Pedreira Triunfo se destaca como a melhor escolha para quem busca produtos de qualidade e um parceiro confiável em seus projetos. Na Triunfo Pedras, você vai conseguir encontrar Brita 3 quartos, Brita 0, pó de pedra, rachão da pilha pulmão, Brita 2 polegadas, Brita 1 polegada, Brita Graduada Simples, Brita 3 polegadas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 82 99983 5206 ou vendas arroba triunfopedras.com.br e descubra como podemos ajudá-lo a concretizar seus projetos com excelência e sustentabilidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem aproveitar Azul Atacarejo Azul Atacarejo, Avenida Governadora Menha Filho, Arapiraca A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer, você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Galerinha, nós voltamos e voltamos com a nossa brincadeira favorita, E que também é favorita de vocês, não é não? E hoje está valendo balafine E também, né? É pouquinha balafine Mas o que quer muita, muita, muita balafine Pode ir lá no shopping, tá? Que lá no shopping você tem todas as opções de fine, sabia? Você já foi? Já comprou lá na fine? Uma cobra grande É, uma cobra grande que tem lá na fine A maior A maior, pois a tia também já foi, hein? Já comi também um, como é o nome daquele, um esqueleto? Uma caveirinha, né? Bem grande, gente, desse tamanho a caveira Ficava puxando, puxando E não acabava nunca Pois eu adoro, viu? Muito bom Gosta de morango? Tem arco-íris Tem muitas opções, né tia, na fine? E hoje a gente trouxe fine pra vocês Tá ligado? Ah, ligue pra... Que eu descei desligado, tá? Me desculpa Ô, tia Kel, desculpa Eu demorei porque eu tava comendo uma balinha Já tava comendo fine Mas eu trouxe uma pra você, tia Kel Obrigada Obrigada Eu comi duas, tia Kel Mas eu trouxe uma, tá? Mas pra você me recompensar Eu não vou querer só essa Então vai me devolver? Não Ou... Eu vou querer que você me leve lá no shopping pra eu comer na fine Ah, muito bom lá, viu? Porque eu posso escolher assim, ó Que delícia! Com o computador E vem com a bolsinha Hum... E eu escolho tudo o que eu quiser Pois é, no shopping No shopping Pois é, vamos lá, gente Todo mundo... Partagem de shopping Não, ela pega tudo pra mim Como assim? É mesmo, Tim? Mas eu gostei dessa sua ideia Vamos só deixar pra tia Keila, né? Ainda bem que em casa ninguém escutou Sua ideia Pois é Pra não ficarem com ideias também Vamos brincar, tia Kel Vamos brincar? Precisamos de quatro pessoas Espera Eu, 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 eu Calma que as tias vão se chamar Calma, calma Eles já estão indo, tia É Já que já estão aqui, né? Mais um, vai, Luísa Só mais um aqui Ó, a tia quer um desse lado Ali naquele lado Assim Um desse lado aqui Mais pra cá um pouquinho Porque tem que ter espaço Isso Aí aqui mais pra cá E aqui mais pra cá Ok Quando eu falava valendo A bolinha caiu A gente pega, né? Três tentativas, tá? Três tentativas Já Ganhou Ganhou Já ganhou de primeira Já senta, tia? Já ganhou Mais uma Final todo mundo vai ganhar fine Ao final do programa, tá certo? No final todo mundo vai ganhar fine Esse daqui é de que, tia? É deitadura Eita tia Parabéns, tia Ó, valeu Conseguiu dois? Vai, Lu. Ê, mais um. Olha, essa aniversariante está aqui, tá, viu? Ê, mais um. Três vezes. Parabéns, Lu. Pode sentar. Vai, Luan. Ó. Vem você, moço lindo. Vai lá, tia. Vai. Joga pra cima e pega. Pronto, Luan. Mais uma vez. Vai, Dimas. Agora é o Dimas. Oi, Lu. Você conseguiu algum? Chega que a tia vai explicar como é. Parabéns. Agora a gente vai chamar outra pessoa, tá bom? Agora é a Ágata. A tia vai ajudar você a conseguir. Chegue. Fica aqui assim. Já foi? Você conseguiu, Daniel? Venha de novo pra conseguir. De novo. Chega, meu moço. Venha. Vai, venha. Ó, presta atenção, coleguinha, mostrando aqui como é. Vá, joga. Aí você pega. Aí você tem que ter um... Vamos, Ágata. Um zentinho de pegar. Vá. Gira. Pega. É. Ai, vai de novo, vai de novo. Vai lá, Ágata. Ó, calma. Calma, Calma, Elô. Não é assim, Elô. Tem que colocar a mão ao contrário. Ê, mais uma vez, Ágata. Deixa a tia te ensinar. Eu não sou muito boa, não. O que é boa aqui é a tia Cal. Pega aí a bolinha rosa. Vai lá, Daniel. Ai, meu Deus. Quase consegue. Olha aqui, Elô. Ó, Elô. Só essa vez pra tia te explicar. A mão, aqui a mão, é assim, ó. E pega aqui no copo. Aí agora você joga. Vai. Quando joga, vá. Calma. Elô vai treinar mais um pouco, tia Cal, tá bom? Vai treinar mais um pouco. Agora é o coleguinho, Elô. Deixa o coleguinho aí, depois a tia te chama. Tá? Vai lá, Murilo. Vai, Murilo. De primeira, Murilo. Mais uma vez, Rodrigo. Olha. Vai. Você consegue, você consegue. Vai, Dima. Ah, é? Já tentou três, tia. Já acertou as três. Vamos com ele errar. Oi. Olha, a cruaçaria da Andressa já chegou. Sério? Ah. Ó, a cruaçaria da Andressa já chegou. Êêê. Tá chegando o melhor momento. Parabéns, Agatha. Aê. Conseguiu. Peraí, peguei essa bolinha. Pra gente mostrar aqui o coleguinha. Ó, sobe, mas não muito alto. Vá. Vá. Ah, quase, de novo. Quase que eu atrapalhei. Um pouquinho mais alto. Vá de novo. A tia vai levar pra sala pra você treinar. No próximo programa você acerta todas. Vem, Cecília. Vem, Cecília. Três vezes, agora vamos outra pessoa que não foi. Eita, bagunça organizada. Só gosto de bagunça organizada, assim. Desse jeito. Já foi? Já foi, princesa. A princesa a gente nem apresentou, né? Como é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Olha, coloca a mãozinha assim, deitadinha. Aí joga. Não, deitada. Assim, coloca assim, ó. Vira a mão aqui. Aí quando você fazer o impulso pra cima, você pega a bolinha. Vá. Tenta. Às vezes não consegue de primeira. Depois vai treinando e consegue. Ô, Gabriel, tu já conseguiu já umas dez, não foi? Quem não foi? Já foi? Tava conseguindo? Tava conseguindo tudo. Aí eu consegui duas vezes seguidas e depois eu consegui mais uma. Tá vendo aí? É treinamento. É treinamento. Eu não consegui nenhuma também. Deixa eu ver se a tia consegue uma também. Ei, tia Cal, eu consegui. Sério? Sério. Conseguiu. Ei, ei. Cadê? Quem não foi? Venha de novo, Elô. Agora a tia vai fazer só essa vez, tá? Porque a gente vai chamar a croissaria da Andressa. Eita, não foi não? Chega, vinha. Venha, tia Ticina. Tem nada não se errar aqui, todo mundo aprende errando. Ó, a outra mão, é essa daqui. Tia Carol, você acertou, foi tia Carol. Espera aí que eu vou ensinar o coleguinha. Foi tia Carol. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, segura aqui, Gabriel. Isso, ó, sobe e pega. De novo, de novo, você consegue. Isso, coloca assim, vira a mãozinha, a mãozinha pra cá, assim. Isso, agora pega. Olha, ó, de novo. Ô, Elô, ó, vai fazer um combinado aqui com a tia Carol. Eu faço um combinado pra tia Carol. A tia Carol vai te dar uma bolinha e um copinho pra você levar pra casa pra treinar no domingo, no sábado, na segunda, na terça. Pra no próximo sábado você acertar de primeira. Sério? Como assim? Sério, você quer? Como assim? Quero. É, ela quer, tia. Muito bem. Você vai pegar uma bolinha e um copinho pra treinar. Você já vai, é a irmã dela, né? Tu já vai levar um pra casa com ela? Tu treina os dois. Sérgio, você tira a mesa que agora nós vamos receber uma pessoa muito especial, como todos que já estão aqui. Aê. Dê o tio ali. Pode entregar pra o tio. Pode entregar pra o tio, aquele tio ali. Isso. Olha só. Coloca o outro aí, Gabriel. Entre tantos colaboradores nossos maravilhosos, que nós temos muito carinho, muito amor, eu quero agora apresentar para vocês. Ele, o mais esperado de todos os sábados, não esperam nem tanto as tias quecas, esperam mesmo quem, quem é, que vocês gostam de sair comendo assim, tudo que chega. Tem que falar bem alto. Não ouvi, não ouvi. Não ouvi. Ah, é, né? Vamos chamar ele? Queremos convidar agora o Adriano. Chega pra cá, Adriano. Olha aqui o criador de todas aquelas delícias. Tá vendo aí, gente, quem é que traz tudo pra cá? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pela recepção, que lindo. Pois é, tá vendo? Seus fiéis clientes. Muito, muito obrigado mesmo, porque eles são verdadeiros. Se gostarem é porque o produto é bom, então agradeço muito. É muito bom. Altos depoimentos. Muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, como é? É uma croaçaria da Adresa perto da minha casa. E ele vai contar uma novidade, eu quero que vai ter outra, logo duas. Coisa boa. Ô, Adriano, conta essa novidade que o pessoal de Irapiraca está ansioso, esperando, diz aí. A gente, graças a vocês, aos nossos clientes e àqueles que fazem a croaçaria, a croaçaria vai ter um filhinho, um novo filhinho dela. Um filhinho, uma filial? Eu trato como nossos filhos, porque a gente, o que acontece, e a gente faz com muito amor e com muito carinho, porque a gente faz pensando neles. A gente tem muito, muito desses pequeninhos indo na nossa loja pra pegar o lanchinho da escola. É verdade. Olha, quando a gente faz... Isso nós podemos dizer com propriedade, né, tia Keu? Somos professoras, como todo mundo sabe, trabalhamos no Colégio Rosa Mística. Quando tem projeto que diz assim, gente, vão trazer um salgado. Onde é que eles vão na carreira comprar? Olha pra isso. Pois é, vão, chegam lá com aquele... Como é? Botei projeto lá, terceiro ano do quarto, eu vou na croaçaria, peço rapidinho no primeiro, no último dia e pronto. É, tá vendo? Muito obrigado. São fiéis. De verdade, eles são. E onde é que esse filhinho está na CVDC? E graças a eles e aos pais que vão lá e nos dão essa força, a croaçaria da Dressa cresceu. E a nossa segunda filial, a nossa segunda loja vai ser no bosque da Zarapiraca, em frente... Eita! A fonte luminosa ali, do lado da Faculdade Bárbara, de Santa Bárbara. A inauguração vai ser agora, domingo, a partir das quatro horas da tarde. Amanhã, quatro horas da tarde, as quecas vão estar lá. As quecas estarão lá. As quecas estarão lá. Quem vai amanhã, gente? Quem é que vai pra croaçaria? Quatro horas da tarde. A gente vai ter o Batman, vai ter o Robin, vai... O seu Neco vai estar por lá, as quecas vão estar pra nos dar essa força com vocês. E a gente... Amanhã já tem compromisso. Mas aí, durante a semana, quando for comprar o lanchinho, vai passar onde pra comprar? Na nova croaçaria. E você tá convidada, e mais, e você tá convidada pra você, seu pai, sua mãe, sua avó, pra vocês irem um dia lá, e o café da manhã de vocês vão ser pela conta da croaçaria. Ouça, Bia, me leva, Bia. Minha avó e meu pai estiverem aqui. Pronto. Eita, coisa boa. Vai ser um prazer receber vocês lá. E a nossa... E a minha avó que vai no mercado e a avó que vai na fazenda. Ah, uma avó do mercado e uma da fazenda. Muito bom. É, pois é. E aí, a gente espera todos vocês lá na inauguração, amanhã, a partir das 4 horas, a gente vai ter um cofre pra vocês conhecerem, aqueles que não conhecem os nossos produtos, conhecer, poder ficar à vontade. E a partir das 6 horas, a gente... A inauguração vai das 4 às 6, 6 horas, termina a inauguração e a vida continua normal, nós continuamos trabalhando. Ai, coisa boa. Vai ter uma musiquinha ao vivo lá. Vai ter. As quecas vão estar lá cantando. É, as quecas vão estarem por lá. Sim, as quecas vão cantar. Ai, coisa boa, gente. As quecas e a... A Kátia e a Keila, depois, né? Com música. Coisa boa. Eles vão estar lá dando prazer pra gente. Eita, tia Keira. Eu vi, né, que ele postou lá no Instagram, né, que tinha um cadáveres novo. Eu vi um croissant com um negócio assim, bem gostoso. Não sei se era doce de leite, leite condensado, não sei, mas fiquei babando. Tem novo produto? Temos, temos, temos novidade lá. A gente vai ter o cardápio dos croissants pra o café da manhã que você monta na hora. Você faz o seu pedido. Café da manhã? Como assim? Deixa eu entender. E aquele que era da degustação, era o de laranja, de geleia de laranja. Gente, que delícia. Então, olha, um café da manhã diferente. E à noite a gente vai ter pizza. Pizza? Ah, eu não resisto, gente. Pizza, eu amo pizza, vai ter também. Com a massa da croissaria, é com o produto da croissaria. Pra quem conhece croissaria, eu continuo acendo croissaria. A melhor massa, com certeza, é croissaria, viu, gente? E essa aqui eu posso falar com propriedade, porque eu conheço, os nossos pequenos conhecem e todos aprovaram. Então, o nosso encontro amanhã é na croissaria, lá no bosque, tá bom? Lá no bosque, de frente, de frente à fonte. De frente à fonte luminosa. Teremos as quecas, teremos seu neco. Seu neco. Batman. Batman. O Coringa vai estar por lá. Eita, que bom. E um monte de crianças, sim, estarão por lá. Papais também, estão tudo ali, tudo querendo comer também é uma croissaria, hein, gente? Todos convidados, todos convidados. Vão lá nos prestigiar, fazer o que vocês sempre fizeram. Nos dá a graça de ter vocês lá. Ô, coisa boa. Sorte temos nós de ter você como nosso parceiro, nossas crianças amam. Adriana, deixa eu te contar, quando termina o programa e todo mundo que tinha quer que eu ajude a levar, todo mundo quer ajudar a levar os salgados que vêm, tem um bolo ali, gente, que eu nem digo de quem é, pra gente cantar os parabéns. Minha gente do céu. Então, faz aquela fila, quando eu digo assim, quando eu abro a caixa, parece uma mágica assim, ó, todo mundo vai em cima, guerreou, pra comer. Porque são saborosos. Isso é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu acompanho, eu acompanho sempre, vejo sempre. Pode. Eu nunca vi uma coisa ali atrás dessa. Porque vai inaugurar amanhã. Aí, durante a semana, você vai lá. Tá bom? Então, lembra que ele convidou você, a mamãe, tá certo? Eu sou convidada. E meus pais. Também. E o meu pai, ele mora também aqui no Brasil. Então, leva todo mundo logo, né? Mas, você fala, a minha avó, a minha outra avó, não mora aqui. Mas, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã é em outra cidade. Mas, quando ela... Leva a croissaria pra elas. Pede pro Adriano fazer um kit, assim, vai lá, escolhe o que vocês querem, tá bom? E leva, tá certo? Eu amo muito os pequeninhos. Eu sou do esporte. E eu sempre fiz questão de treinar os pequenos. São muito bons, é muito bom. O desenvolvimento deles é monstruoso. Eu gosto muito de... Não, artes marciais. Artes marciais. Eita! E é? A gente tinha lá em São Paulo, eu cuidava do esporte, a gente tinha uma equipe de taekwondo. Hoje é a melhor equipe do mundo. Hoje a gente tem os melhores atletas do mundo. Ícaro, abraço, tá se preparando pra Olimpíada. Gente, que bom! Olha! O Cleito, o Reginaldo, são pessoas monstruosas que estão no esporte. Estão disputando, acho que tá agora no Grand Prix. Não sei se é na França ou no Japão, mas eles estão... Coisa... Gente, além dele ser assim, dono da melhor massa, ele ainda é esportista. É. Meu filho foi da seleção brasileira durante três anos. Gente, coisa boa! Qual é o nome do seu filho? William. Agora ele é gestor de tráfico. É o William. Ai, que lindo! Nas redes sociais é o Will Cavalcanti. Will Cavalcanti. Eu vou seguir, vou começar a seguir logo hoje. Por favor! É um menino muito inteligente. Já vou começar a seguir logo hoje, tá vendo? Ele tá tomando de conta aí do mercado. Coisa boa! Adriano, queremos lhe agradecer de coração, em nome das quecas, em nome das nossas crianças. Queremos te agradecer pela parceria e dizer que amanhã estaremos todos lá em massa. Gente, ó, atenção quecos e quecas, nós nos encontramos amanhã, quatro horas da tarde. É de frente à fonte luminosa. Peraí, de frente à fonte e assim, na croaçaria. Isso. E estaremos todos lá, tá bom? Aguardando vocês. Muito obrigado a todos, espero todos vocês lá. E o que eu tenho é gratidão a todos, o que a Arapiraca tem feito pela gente, o que vocês têm feito pela gente, por terem nos abraçado de coração. E uma coisa eu prometo, tudo que a gente faz é com muito amor, com muito carinho, e eu tenho isso como regra. Tudo que sai da minha loja é para os meus filhos. Eu faço como se eu estivesse fazendo para os meus filhos comer. Então, você que é pai, tenha certeza absoluta que nunca você vai correr o risco do seu filho comer algo que não seja do dia e que não esteja bom, porque eu estou fazendo para os meus. E eu sei o quanto dói para um pai, quando ele chega em casa e ele vê que o que ele comprou não é bom como ele esperava para os filhos dele. E isso eu levo até o final da minha vida. Ai, que coisa boa. É que, ele falando sobre isso, né, mas você, a sua presença, você, a Andressa também, são pessoas luminosas. Mas, onde chega, assim, pela simpatia, pelo carisma, pelo amor, você transmite isso nos seus produtos. A gente consegue entender, né? Mesmo se a gente não conhecesse você, a gente sentiria que tem amor no produto. De verdade mesmo. Obrigado, obrigado. Quando fala da minha mulher, eu me emociono. Eu a encontrei aqui, eu falo que foi Deus que colocou ela na minha vida. É uma pessoa especial demais. Eu amo ela de coração. Beijo, 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 gatona. Ela é uma dessas mulheres gigantes, guerreira, e eu sou fã das mulheres, por isso que todo mundo que é mulher sabe a quantidade, a batalha que é, tá, e passar por o que a gente passa. E ela era uma guerreira que andava ali na Dom Jonas com duas sacolinhas, uma de salgado e outra de refrigerante, dignamente, ali todo dia, das duas até as sete da noite, pra fazer o dinheiro, pra pagar o aluguel e a comida dela. E nós os conhecemos, começamos a viver junto e a batalha continuou. E isso é que me dá um orgulho muito grande, porque foi uma mulher que nunca desistiu do sonho dela. Nunca, mesmo todo mundo falando, poxa, que luta, você luta demais ficar todo dia na rua com isso, em sol e chuva. Mas, graças a Deus, graças a Deus, ela não deixou de lutar e a gente tá colhendo os frutos, porque eu acredito muito no que... Você emocionou, gente. Não, eu acredito muito no que Deus deixa pra gente. É, aquilo que você faz certo aqui, por mais tempo que demore, você vai começar a colher o correto. Então, eu continuo plantando bem, eu sou isso, eu não consigo não ajudar quando tem alguém precisando. Teve um pessoal que ficaram até tristes, falaram, poxa, você vai sair daqui e a gente pega lanche aqui, porque a gente tem uns 20, 25 pessoas que não tem como comprar e a gente doa o lanche todo dia. Olha, gente, que lindo. Fora os nossos, que eu amo de verdade, que são os garis, que todo dia de reciclagem, que eles passam pra recolher o lixo, a gente deixa o lanche deles, pra eles poderem lanchar. Então, são pessoas que nos ajudam demais, nos dando força pra continuar. Que lindo, que trabalho lindo. Por mais pessoas assim como você, por mais pessoas humanas, gente, que depoimento lindo, assim, emocionante. Quer dizer, olha, conheceu a esposa e a treza, quer dizer, vendendo salgados, sacolinhas ali, acreditaram, confiaram, né, pediram a benção de Deus. Com certeza, papai do céu, abençoou, estão até hoje abrindo uma filial, fora que são, assim, extremamente generosos. Então, assim, pra gente isso é mais gratificante ainda, pra o pessoal que está em casa também, de saber, a pessoa, o ser humano que você é, junto com a sua esposa. Com certeza a sua equipe, isso pra gente só nos fortalece, só nos deixa, assim, agraciados em ter a oportunidade de ter vocês como parceiros, como amigos, como colaboradores. E, assim, assim, a nossa inteira gratidão e admiração a vocês. O que agradeço sou eu e eu tomei o tempo demais o programa, desculpa. Não quer isso, quer votar. De verdade, mas espero todos vocês lá na inauguração, tá, de coração mesmo, de coração. O que a gente faz é de coração e é pra vocês e vai continuar sendo enquanto eu tiver força. Porque o que eu amo é isso. Eu amo, amo, amo. São duas coisas que eu amo na minha vida. Esporte. Esporte. E trabalhar com massas. É minha vida. E a minha mulher é além dessa vida. Que lindo. Beijos. Precisamos que ela vim aqui também, né? Muito obrigada. Pra nos visitar. Como eu digo na minha sala, sempre com os meus alunos, quem faz o bem, recebe o bem. A vida tem a fazer isso com a gente. Parabéns, viu? Você faz demais. Deus tá vendo todo o seu esforço e isso é só recompensa. Obrigada, gente. De coração, de coração. Obrigada mesmo, Adriano, pela oportunidade. Tchau, Adriano. Daqui a pouco, quando termina o programa, já começa logo assim, aquela comelança boa. E tem um monte de coisa ali gostosa que ele trouxe. Tá sentindo o cheiro? Pois é. Então, olha só. Ai, que delícia. Tia Kiel, falar em delícia, eu também quero compartilhar com vocês um vídeo. Quer comer? Quero compartilhar um vídeo da Estilo Baby, tá? Ah, é, Tio José. Coloca lá aquele vídeo da Estilo Baby. Sobre a Páscoa, né? Tem uma promoção tão boa, Tia Kiel. Uma promoção muito boa. Vamos ver agora. Você também quer? Eu soube que quem for lá comprar... Tia Kiel é um vídeo da Páscoa totalmente grátis. Olha lá, gente. Da Estilo Baby, a sua Páscoa é ainda mais doce e cheia de estilo. Nas compras, acima de 200 reais, você leva um ovo de Páscoa para presentear a sua criança. Vem para a Estilos e faça desta Páscoa um momento mágico para as crianças da sua vida. Páscoa doce e estilo é com a Estilos Baby. Eu vou, eu vou, eu vou. Chego já por aí, chego já por aí, viu? Que delícia, gente. Então, se comprar eu ganho o ovo da Páscoa. Pois é, Tia Kiel, vai lá. Pois é. Ó, chegamos já, tá? Chegamos já. Estamos chegando, Rebeca. Rebeca. Além de comprar roupas aí maravilhosas, lindos ainda, ganho o ovo da Páscoa. Como assim? Eu tô chegando, peraí que eu tô chegando, tô terminando o programa. Sem falar que tem muita opção boa, né? Tudo muito bom, menina. Maravilhoso. Eu vou lá, porque eu preciso de meias. Até para as quecas. Essa meia é beauty, tá? Meias dos Estilos Babies. É assim. Tem mais colaborador, gente? Coloca aí. Pra você ver que é muito boa. Ih, é para as quecas, tá de graça? Ó, vou lá, pedi. Estações da Beleza. Ah, Estações da Beleza veio aqui, não foi? Sim. Com a Tia Patrícia Rodrigues. Explicou tudo pra gente como funciona lá. E o pessoal que quer mostrar sua marca, fazer reuniões, fazer aniversário. Lá tem um espaço maravilhoso, bem amplo. Toda assistência da Diana e da Patrícia pra estar promovendo esse evento seu. Estações da Beleza. Estações da Beleza. Vai lá, gente. Vamos mais? Ah, Estilos Babies, é claro, né? Estilos Babies mostramos agora essa loja maravilhosa que eu tô chegando por aí. Que desitim. Pois é. Crianças e adolescentes, olha como eles sabem. Olha. A Jailza, massagista. Pois é, quem tá precisando de uma massagenzinha, atenção mamãe e papai. E ela já está aqui, né? Ela já está até ali, ó. É, dona Jailza faz uma massagem maravilhosa. Eu já fiz, já fiquei bem relaxada. O que tinha de estralar, estralou. Foi. Foi, que eu tava precisando estralar. Pois é. Ô, Jailza, eu vou hoje, viu? Agendou meu horário, eu quero de duas e meia da tarde, tá bom? E marca o meu pra amanhã? Tá, tia, amanhã eu vou pra croçaria. Ah, mas eu já vou relaxada, vou fazer antes. Eu vou logo hoje, pra não ter nem risco de chegar atrasada. Colégio Rosa Mística! Eita, fizemos um maior E agora. Não, foi, viu? Se vocês estão procurando o Colégio Abraço... Já! Gente, peraí, peraí, abre essa tela. José, abre a tela, por favor. Ó, peraí, eu quero ouvir. Primeiro ano, oita, meu Deus. Atenção, turminha, ó, ó. Eu quero ouvir, junto, quando eu disser 1, 2, 3, peraí. Peraí, agora não. 1, 2, 3. Que colégio que é esse? Colégio Rosa Mística! Colégio Rosa Mística! Colégio Rosa Mística! Ô, tia, ah, tinha um convidado que chegou, a gente não apresentou ele. Como é o nome desse? É, o Rodrigo. Fica de pé, príncipe. Ele é? É lindo ele. Rodrigo. Rodrigo, estuda no Colégio Rosa Mística? Rodrigo, estuda onde? Rosa Mística. Êêêê! Você gosta de estudar lá? Sim. Você estuda lá desde que idade? 6 anos. Qual era sua primeira professora? Que é a Diva. E a sua segunda professora? Daquilo. Êêêê! Você tá querendo que ele falasse o nome, tia, que? A sua terceira professora vai ser a tia Kátia, tá? A sua terceira professora vai ser a tia Kátia. Mas também tem tia Tainara, tem tia Zunaína. Todas maravilhosas, sim. Todas maravilhosas. Eu comecei com a tia Diva, depois foi pra você e depois foi pra tia Diva de novo. Pois é, pra tia Diva de novo. Oi, tia Diva de novo. Quarto ano, quarto ano agora. Eu comecei com a tia Kátia, depois foi pra tia Kátia, depois foi pra terceira e agora eu tô no quarto ano com a tia Tainara. Você fica do louco aqui? Tia Tainara. Tia Tainara? A tia Diva. Não, a tia Diva tá com a tia Diva. Quando fala... Apresentei, apresentei. Na hora da bolinha. Temos outro colaborador, gente. Ensinando no segundo ano. Ó, é. Beijo, tia Diva. Alto, posto, rodoflex. Se você está passando pelo meados ali de São Sebastião, vai lá no alto, posto, rodoflex. Combustível garantido, ó. As quecas garantem. A nossa amiga Angélica. Angélica, beijo, Angélica. Beijo, Angélica. Beijo, seu vá. Tia tá com saudade, ó. Meu cabelinho. Meu cabelinho. É um salão Kid, tá? Lá, onde você já foi arrumar o cabelo lá. Quem não foi, vá, porque você pode até escolher aonde você vai sentar. Tem coisas legais lá, né? Sim, tia Diva. Tem carrinho, pra você sentar no carrinho e arrumar seu cabelo dirigindo o seu carro. Dirigindo o meu carro. Tem salão também de beleza para as meninas, para as meninas se sentirem uma princesa. E atende crianças e meninos, sim, de qualquer idade. Também adultos, né, tia? Sim, tia Diva. Também adultos. Se você quer fazer seu cabelo lá, pode também ir. E uma coisa muito boa, que eles atendem muito bem, né? Sim. E atendem crianças que são atípicas e típicas, que precisam de um entendimento especial, de uma conversa, assim, melhor, com mais interação infantil. Sim. E aí, vai lá, no meu cabelinho. Meu cabelinho. Tem mais? Temos mais? Ah, a Mari Kids. Fomos em sábado na Mari Kids. Fomos em sábado na Mari Kids. Fui, fiz minhas comprinhas. Comprei um look tão lindo, tem até pra... Teve até pra mim, tia Kel. Teve até pra você, porque você é pequenininha, você é uma bebezinha. Tia Kel. É, sim. Olha só. Mas não tinha pra mim, porque em mim não dava. Pois é. Mas pra você dava. Comprei uma calça tão linda, tia Kel, laranja, uma blusa branca, até um tênis. Gente, tem cada tênis lindo lá. Lembrando, né, que é uma loja infantil. Infanto, juvenil. Tia Kel. Lembra do que é... Mas eu vou fazer o que? Que o pé dela é 34. Eita, desculpa. Não é pra dizer. Ela tem pé de criança, gente. O senhor é... Olha, 31. Tô indo quase seu pé. 33. 33. Maior que seu pé. 35. Pare, tia Kel. Mas o importante foi que deu certo. 31. 31. E aqui, família, tem que curar roupa de 31. 31. É. Mas o bom, tá, galerinha, é que a tia também conseguiu comprar roupa na Mari Kids? Consegui, sim. Temos mais. Beijo, Mari. Ó. Ah, temos o reforço da escola Janela do Saber. Pois é, se você precisa de um reforço escolar. Vai lá na Janela do Saber. Na rua Samuel de Oliveira, número 54, aqui no Alto do Cruzeiro. Com a tia Keila, com a tia Diva. Com a tia Kátia. E também com a tia Kátia. Atendemos desde o infantil até o ensino médio. Sim, com certeza, tia Kel. Sim. Pois é. Tem mais? Agora temos, eu acho que comecei as quecas agora. Conta lá. Um, dois, três. Ah, não. Tem uma promoção, sim, ainda. Sério? Essa promoção ainda está acontecendo, né? Olha. Do dia da mulher. Vai até o dia 27 no salão dela. Essa maravilhosa. Ela está recebendo todo mundo lá, tá bom? Estúdio Roselma. Que está também no Colégio Rosa Mística. Então vamos lá. Esse brinde está de 15% de desconto em depilação. E vamos lá, porque a tia está precisando. Fazer umas massagens também lá, tá bom? Vamos sim. É, sim. Aí já está aqui. Essa promoção foi do dia da mulher, mas vai até o dia 27. Temos mais algum? Agora temos as quecas. Temos sim, as quecas. É? Ó. Agora eu quero cantar mais um pouquinho. Coloca lá agora uma musicazinha do Congela. Ah. José, aquela música do Congela do Pat... Que eu estava pedindo do Patinho. É essa? Deixa eu ver se é essa, tia? Vem pra cá todo mundo aqui na frente da tia. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, turminha. Mexe, mexe sem parar. Dança, dança até cansar. Roda, roda igual peão. Pula, pula, sai do chão. Congela! Dança o funk do Patinho. Verde a azul amarelinho. Mão pra cima acenando. Dobre a perna abaixão. Congela! Bate palma! Pula, 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 pula. Gira, gira. Gira! Pula junto! Todos juntos! Ó, agora é o patinho no chão. Vai, 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 vai. Vai, Agatha! Vai! Mexe, mexe, mexe sem parar. Dança, dança até cansar. Roda, roda igual peão. Roda, roda igual peão. Pula, pula, sai do chão. Sai do chão e congela! Dança o funk do Patinho. Verde a azul amarelinho. Mão pra cima acenando. Mão pra cima! Abra a perna abaixando. Congela! Bate palma! Pula, pula! Pula! Gira, gira! Gira, gira! Todos juntos! Todos juntos! Eita, não sei não fazer essa parte. Aê! Todos juntos! Vamos dar tchau, galerinha de casa? Vamos dar tchau de uma maneira diferente, tia Kel. De uma maneira diferente, é como? Bem diferente, nem vou te contar, tia Kel. Como é que vai ser? Sinta, 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 sinta! Corre, 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 corre! Sinta todo mundo, um, dois, três. Venha pra cá, que é todo seu. Pois é! Bolo direto na croissaria da Dresa. Que lindo, tia! Coloca aqui nessa imagem, por favor. Que lindo esse bolo! Que delícia! Olha, olha lá! É o que você gosta? É, sim! Ô, Bia, posso comer com você? Tá bom, tá? É seu! É seu! Vira aqui pra frente que a gente vai bater parabéns. Feliz aniversário, irmã! Meus parabéns! Parabéns! Vamos finalizar cantando os parabéns! Parabéns, Beatriz! Seu aniversário, meus parabéns! Parabéns, minha irmã! Parabéns pra você! Nessa data querida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Parabéns! Viva Beatriz! Viva Beatriz! Viva irmã! Tchau! Muitas felicidades! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assista no YouTube também de novo o Gente Reprise! E pelo Canal 10! Valeu! Valeu! Tchauzinho! Eu quero comer! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A beira do lago, na vila de Carlos Paz, a 700 km a noroeste de Buenos Aires e a 30 minutos da cidade de Córdoba. E teve dupla brasileira levantando troféu em terras argentinas. Tchau, tchau! Thierry Neville e Nicolas Gil-Soul, da Hyundai, venceram pela segunda vez consecutiva e consolidaram a liderança no campeonato. A dupla belga realizou um bom rally, consistente, e ainda tiveram alguma sorte com a metrologia, já que se tivesse seco no primeiro dia, dificilmente teriam chegado na frente da classificação. Mas como estava com muita lama, isso costuma ser bom para quem vai à frente, e Neville aproveitou muito bem esta situação. Ottanak e Martin Jarveova, da Toyota.